Sejam bem-vindos ao nosso novo desafio. Você que tá chegando agora, eu sou a Bel Ferreira. E eu sou a Dani Knotchuk. A gente faz parte do estúdio Bel Ferreira, tá? O estúdio Bel Ferreira começou com outro nome. E tem uma série de histórias que vêm depois disso. E talvez em algum momento a gente fale de algumas partes específicas, né? Dependendo do assunto. Mas é só pra vocês entenderem, terem uma noção de quem somos. Fotografamos recém-nascidos há sete anos e meio, quase oito anos. E desde que eu conheci a fotografia de recém-nascidos, a minha vida mudou. Em alguns momentos virou de ponta cabeça. Em alguns momentos ficou de perna pro ar. Em alguns momentos foi incrivelmente linda. Em alguns momentos desafiadores. Então, na maioria das vezes, a gente tem muito mais trabalho do que recompensa. Mas quando a recompensa vem, ela é extraordinária. E aí, nós também ajudamos fotógrafos a dominarem a fotografia newborn. Ajudamos fotógrafos a entenderem o que eles precisam. Porque muitas vezes, precisa de alguma coisa, tem algum problema. E não consegue identificar o problema. Onde tá o problema pra poder melhorar. Só sabe que tem um problema, né? Mas não sabe onde ele tá. Então, só pra contextualizar. O tema da live de hoje é sobre ângulos e como economizar tempo na sessão. Se você souber como utilizar isso bem durante o seu ensaio. E aí, eu queria saber o que é essa oportunidade. O que é isso? O que isso vai ajudar? Saber sobre ângulos. Saber sobre como realizar um ensaio. Aproveitando melhor o ângulo. Não é necessariamente fazer mais cliques. O ângulo, ele é uma oportunidade pra você fazer a foto certa em menos tempo. E não necessariamente. Uma das coisas que a gente fala sobre ângulo. Ah, você vai fazer vários ângulos. E aí, você vai fazer render suas fotos. Mas, eu quero até fazer uma pergunta aqui. Quem já fez milhares de ângulos e não conseguiu aproveitar proporcionalmente a quantidade? Por exemplo, ah, eu fiz milhares de ângulos. Mas eu não tinha milhares de fotos pra mostrar pro meu cliente. Quem já passou por isso? Por favor, levanta a mão. E acontece muito. Muito comum. Muito comum. Quando a gente fala, por exemplo. Ah, você fez 300 cliques numa sessão newborn. Pra mim, 300 cliques é bastante pra uma sessão newborn. Normalmente, essa quantidade de cliques, quando eu chego, é numa sessão mais dinâmica. Tipo um smash the cake. Que tem clique o tempo todo. Agora, no newborn, que é mais estático, não tem essa quantidade de cliques. Se você consegue fazer 300 fotos diferentes. Quantas fotos, de fato, você consegue trazer pro seu ensaio? Quanto você aproveita disso? Qual é o seu nível de aproveitamento disso? Já parou pra pensar? Já fez um cálculo? Quando a gente olha pro ângulo como uma oportunidade de reduzir tempo de ensaio, eu olho pro ângulo como, de fato, uma oportunidade de reduzir tempo de ensaio. E não fazendo a dança da chuva sair clicando por aí. A ideia é reduzir. Quando você não sabe o que tá fazendo, quando você tá começando. Isso acontece, geralmente, com quem tá começando a fotografia newborn. Você clica muito mais, porque você não tem noção direito do que tá fazendo. Não domina muito bem. Então, você clica muito mais e aproveita pouquíssimo. Ou seja, você se estende lá na sessão newborn, horas e horas. E quando você vai ver, tem que ir lá garimpar as fotos que ficaram boas. Isso já aconteceu com a gente. Bastante. Isso que a gente tá explicando aqui. O que a gente vai falar aqui. Ó. A Andreia faz 300 cliques. O que a gente vai falar aqui. É... O que não é. Eu não vou fazer uma sessão e explicar, por exemplo, aqui numa sessão, como você deve aproveitar o ângulo. Isso também tem que fazer sentido pra você. Então, hoje, a live não é sobre como você deve fazer os ângulos. Mas, por que saber sobre ângulo vai te ajudar a reduzir seu tempo de sessão. E agora, a gente vai chegar numa parte em que eu vou falar, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade... Existem milhares de formas diferentes, de oportunidades diferentes, pra reduzir tempo de ensaio. Uma delas é o ângulo. Uma delas é o ângulo. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue trazer pro seu ensaio, trazer pro meu, né? Vou trazer pra mim, porque fica mais fácil. Eu consigo trazer pro meu ensaio uma agilidade no processo. E aí, como é que eu tenho que fazer isso? Lembra que eu falei que não é sair clicando desesperadamente que eu vou conseguir ter... A oportunidade aqui é trazer uma quantidade assertiva de cliques e rentabilidade. Quando eu falo da rentabilidade aqui, eu falo da rentabilidade, tanto do tempo, do fluxo do processo, quanto financeira também. Porque eu consigo ter fotos mais assertivas pra fazer. Olha só que legal, vou te interromper. A nossa aluna, a Rose, a Doglio, ela é a nossa aluna do treinamento Newborn. Ela fazia muitos, muitos cliques antes e aproveitava pouco. E depois que ela começou a fazer o curso, ela reduziu pra 150, 170 cliques. E teve uma grande evolução. Curso treinamento Newborn. Ela é a nossa aluna do treinamento Newborn. E... Nossa, reduziu em... Quanto ela fazia? Reduziu pra 150, 170. 420 ela fazia? Nossa, reduziu mais de... Reduziu mais de 50%. Sua câmera agradece. Também, né? Vai ter uma vida útil maior. Ó, a gente tem aqui também um comentário que eu achei bem legal. A Derita falou que a variação de ângulos atrelada à variação de acessórios pode colaborar com a qualidade de ter fotos diferentes. Sim, com toda certeza da vida. Inclusive, é um dos tópicos que a gente vai trazer aqui pro ensaio. Porque a partir do momento, aí a gente já vai chegar lá. Mas isso, de fato, agrega muito, muito mesmo. Então, vamos continuar aqui. Quando eu consigo... Eu tava falando aqui de tempo, de rentabilidade, né? De processo. E aí, quando eu faço uma sessão que eu consigo reduzir isso, eu, inclusive, reduzo o número de cliques. Olha só. Não é contra-intuitivo. Eu tô falando pra você que é pra você fazer render mais, mas fotografando menos. É inversamente proporcional. Por quê? A gente vai fazer uma pequena prática aqui. Olha que legal, vai ter prática. Uma pequena prática aqui pra eu mostrar um processo. É um processo rápido. E a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Vai brincar em como não fazer. Ou como fazer. Então, aqui a gente tem o caso, por exemplo. A Rose que entrou aqui. Ela conseguiu. A Rose, nossa aluna, né? Do treinamento Newborn. Ela conseguiu, depois de fazer o curso, ou durante o curso, porque a maioria dos alunos que estão sempre aqui com a gente são das turmas novas que não terminaram de fazer ainda o curso. Estão no início ou estão assistindo as aulas. Ela conseguiu reduzir em mais de 50%. De 420, aproximadamente, pra 170, 150 fotos. Cliques, né? Por sessão. Isso é uma redução significativa. Consequentemente, tem uma redução de tempo aí também. Porque você passou menos tempo clicando. Menos tempo de ensaio. E às vezes a gente fica com um problema na cabeça, um obstáculo de que tem que clicar muito. Quando, na verdade, o que você tem que fazer é clicar bem. Clicar direito, ser mais assertivo. Outro exemplo é a Andréia Dantas, que também ela comentou aqui no Facebook. A Andréia Dantas fez um ensaio no sábado. Ela também é aluna do treinamento Newborn, que é o nosso curso. E ela falou assim, ah, eu reduzi meu tempo de 5 horas, que era o que ela levava, a média dela, de 5 horas de sessão Newborn. Antes, e depois que ela começou a fazer o treinamento, ela reduziu para 2 horas de ensaio. Então, não só ela, mas a gente tem vários alunos que conseguiram reduzir o tempo de ensaio. A Rose, que falou dos ângulos aqui para nós, também falou que já reduziu o tempo de sessão. Então, isso ajuda muito. E aí, como eu falei, existem várias formas da gente chegar. É, por exemplo, vamos supor que a gente tem um objetivo de vida. Quando eu falo de dominar posicionamento e reduzir tempo de ensaio, automaticamente, talvez você não saiba, mas quando você consegue reduzir o tempo do seu fluxo de trabalho, você consegue aumentar seu lucro. E por que eu falei que talvez você não saiba? Porque é tão específico, a gente adicionou no nosso treinamento Newborn um módulo de planejamento financeiro, com um expert, não sou eu, Bel, não é, Dani, falando sobre isso. É uma pessoa que entende de planejamento financeiro e que fez uma consultoria para nós aqui no estúdio. Então, a gente convidou essa pessoa, que é a Amanda Trujillo, para estabelecer. Quando ela explica sobre isso, ela disponibilizou uma planilha de... Não é planilha de custos, também tem isso lá, mas é uma planilha de precificação, onde você preenche toda essa planilha com os seus dados de precificação e na página seguinte ele te dá o resultado se a forma como você está cobrando está te dando lucro ou se está te dando prejuízo, porque talvez você não saiba que está tendo prejuízo no ensaio. Outra coisa importante, aí você tem a opção de mexer. Por exemplo, eu levo cinco horas na minha sessão Newborn. E aí, quando você... É uma das questões que tem lá. E aí, ele vai fazendo o cálculo automático quando você vai para a próxima página e ele te dá os resultados. Quando você volta, por exemplo, eu estou tendo um prejuízo de 50 reais por sessão. Volta e diminui seu tempo de ensaio de cinco para duas horas e meia ou para uma hora e meia para você ver o que acontece. Talvez só com isso você já consiga ter lucro ao invés de prejuízo. Então, tudo que você consegue reduzir de tempo nos seus processos aumenta seu lucro. Não estou falando de faturamento, tá? Não estou falando de vendas. Quando você demora menos tempo para fazer qualquer atividade, você tem mais tempo na sua vida. Porque tempo é uma coisa que a gente não... É igual para todo mundo. Ninguém consegue ter mais tempo que os outros. você consegue ter mais tempo com as pessoas quando você se organiza melhor. Se você faz os seus processos em menor tempo, você tem... Você pode atender mais cliente, você tem mais tempo para editar foto, você tem mais tempo para a sua família, para os seus filhos, para fazer um curso, para fazer qualquer outra coisa. Então, tudo que você faz com mais agilidade é melhor e se torna uma atividade mais lucrativa. Porque tempo é dinheiro. Então, ok. A gente fez aqui uma forma de entender a importância do ângulo, né? E como é que a gente pode fazer isso. E aí, o que a gente faz? Dani, como é que era quando a gente começou? Quando a gente começou, tudo demorava muito. As nossas sessões chegavam a demorar seis horas, cinco horas. Você consegue lembrar quantos cliques eu fazia? Porque eu não consigo lembrar. acho que a Bel fazia um tipo, você fazia acho que uns 300 cliques. Eu não consigo lembrar. Fazer um monte. A gente tem alguma, não aqui, mas em casa, para depois a gente ter esse número. Em algum momento a gente fala, tem alguma coisa que a gente guarda? Então, a gente pode ver. Eu esqueci de dar uma olhada ali. A gente demorava muito para editar foto. A gente demorava muito, muito tempo uma sessão, porque não tinha experiência, eu não sabia editar direito, eu estava começando. Então, tudo, todos os processos demoravam muito. Demorava para a gente levar as coisas para a casa do cliente. Ai, o que vai usar? Daí ficava muito tempo, perdendo muito tempo com isso. Então, era muita, muita coisa que a gente ficava se estendendo. Outra coisa importante da gente falar, eu clicava muito nessa média, talvez aí de 300. E aí a gente tinha que garimpar para ver se tinha foto boa. Esse é o problema. Não tinha foto suficiente para entregar, nosso pacote era de 30 na época. Nossa, às vezes eu tinha que fazer o milagre da multiplicação. Não tinha foto suficiente para entregar 30. Tinha que ir lá espelhar foto, tinha que ir lá cropar foto, fazer qualquer coisa para ver se rendia. Porque não rendia. Por isso. Às vezes a gente pegava um bebê que era bonzinho, que dormia, que estava tranquilo. Mas qual que era o problema? A gente não sabia aproveitar a pose, os ângulos, e aproveitar o bebê ali que estava dormindo tranquilamente. Olha só. Olha, tem uma coisa bem legal aqui, inclusive, também. O treinamento ajudou no tempo útil de ensaio também. Para quem monta na casa do cliente. E a gente tem uma sessão lá no treinamento que é na casa do cliente. Uma coisa importante aqui. Quando eu ia fotografar, qual que era o meu pensamento no começo, né? E eu falo no começo, mas esse começo meu, dessa fase, durou pelo menos dois anos. Porque teve um ano na casa do cliente, o primeiro ano, que foi assim. E o segundo ano ainda foi assim, que foi o período, nesse segundo ano, eu não lembro em que período, em que momento que a gente trocou de 30 fotos para 10, 20 e 30. Então, acredito que não é lá pela metade do ano. Foi no final de 2014, eu acho que a gente tinha. Então, foi quase dois anos trabalhando dessa forma. Na minha cabeça, eu tinha dois problemas. Dois grandes problemas que talvez você também tenha hoje. Lembra, eu falei de começo, mas eu passei dois anos assim. É que hoje, quando eu somo sete anos, quase oito anos, dois anos, para mim, era começo. Quanto mais tempo eu tiver na fotografia, para quem está há um ano na fotografia, dois meses era o começo, proporcionalmente falando, tá? Então, um dos problemas que eu tinha, eu ia na casa do cliente, ou até mesmo quando eu já tinha o primeiro estúdio. Problema número um, eu clicava enlouquecidamente, e eu lembro disso, só não lembro a quantidade de cliques que eu fazia. Eu clicava enlouquecidamente, porque eu tinha medo de não ter foto suficiente. E mesmo assim, eu conseguia essa proeza de não ter foto suficiente, para entregar 30. Segundo problema, eu nunca achava que estava bom o suficiente e que eu podia terminar o ensaio. Então, muitas vezes, eu levei cinco ou seis horas de sessão por falta de planejamento. Tinha falta de conhecimento, falta de planejamento, falta de organização e falta de técnica. Isso tudo somado faz, é quase que cada um desses fatores leva uma hora. Dá para a gente pegar mais algumas para as pessoas que levam seis ainda. Para cada problema, que você tem. Claro que não dá para zerar, senão você não faz nenhum foto. quando você começa, às vezes você pensa, ah, o que eu preciso para começar uma fotografia no newborn? Ah, eu vou comprar os acessórios, eu tenho câmera, ah, eu comprei um puff e uma luz contínua e beleza, vou lá no caso cliente e leva todos os acessórios que você tem. E aí, você começa a fazer e você não sabe a hora de parar, você não sabe quantas produções, você não sabe que horas faz isso, que horas faz aquilo. Você fotografou, será que está bom essa quantidade que eu fotografei? Será que não está? Será que falta? Ah, o bebê está bem bonzinho, eu fiz a sessão tipo em uma hora, mas já deu, mas você acha que não e você continua ou o bebê está muito difícil, você não sabe acalmar ele. Enfim, então são muitos detalhes que precisam. Mas, lembrando que aqui estamos falando de ângulo, mas está vendo que tudo leva lá? Quando eu consigo fazer uma coisa, trazer outra, lembra que a gente falou que redução de tempo de ensaio e domínio de posicionamento, ele te traz muitas recompensas. E quando eu entro em qualquer uma das questões, eu também encaixo o ângulo. Por que que te traz recompensas? À medida que você vai dominando o posicionamento, você fica confiante. Eu me senti mais confiante quando eu acreditei que eu dominava aquilo que eu fazia. Dominar não é você fazer todas as coisas em todos os ensaios, é você saber exatamente o que você pode fazer em cada situação, saber como agir. Isso entra uma esfera muito além também, que vai além da fotografia. E a gente vai explicando todos esses processos no nosso curso também. E o que que ajuda? Tanto que a gente tem vários alunos que se sentem mais confiantes. A confiança que você passa a sentir naquele momento faz com que você seja mais assertivo também. Reduz tempo de sessão também. E além disso, você se sente mais valorizado, mais confiante para se valorizar e consegue passar isso para o seu cliente. Então, tudo leva a essa percepção. Para nós, ganhar dinheiro com a fotografia newborn sempre foi uma consequência de todo o trabalho feito. Então, eu sempre pensei no que eu posso melhorar para automaticamente ser mais valorizada. E uma coisa me levou à outra. E aí, voltando aqui na questão do ângulo, eu passava desse processo, fotografava, a gente tinha esse primeiro fator. segundo fator. Aquele fator que eu não sabia que horas tinha que acabar o ensaio. Terceiro fator. Agora, é um fator bom que me trazia uma p*** de uma objeção. Um obstáculo, por exemplo, que era quando eu consegui reduzir meu tempo de sessão de seis para três horas, eu comecei a me sentir mal. Quero ver se alguém já passou por isso. Eu comecei a me sentir mal por achar que eu estava fazendo rápido demais e que o meu cliente estava me pagando para ficar mais tempo. Estava fazendo pouco. E, na verdade, eu não estava vendendo a hora de ensaio para ele. Eu estava vendendo o ensaio. Se eu terminei, eu terminei. Finalizei. Se eu tenho a quantidade de fotos contratadas, ok. Não importa se você demorou seis horas ou uma hora. Para o cliente, não vai importar isso. Para o cliente, até é bom. Quanto menos tempo, melhor. Exato. Para todo mundo, é bom. Acho que quem vai fazer na casa do cliente e passa seis horas lá, eu acho que chega um momento que o cliente está tipo, ah, meu Deus, esse negócio não acaba nunca. Vamos mandar esse fotógrafo embora. Vai dormir aqui. Tem um bom almoço. Café da tarde, janta. Já aconteceu, gente, com a gente. Não, não. De almoçar, jantar, tomar café, tá louca? Não, mas a gente já chegou, tipo, em outra cidade, a gente já tomou café e almoçou na casa do cliente. É verdade, mas a gente... É verdade. Não, mas a gente tomou café porque a gente não estava esperando que eles fossem preparar no café. E daí se estendeu, a gente almoçou. Foi muito legal, inclusive. Mas a gente conta essa história em outro momento. e estava uma delícia o café, eu almoço. Sim. Ok, tá. Não vamos despertar. Tá, a gente almoçou várias vezes com a casa do cliente. Não, mas é que tem clientes, gente. Tem clientes, principalmente em Santa Catarina. Galera de Santa Catarina, olha, eu tenho que tirar o chão de mel, e os maridos que cozinham. Todas as vezes foram os maridos que cozinharam, eles cozinharam super bem. Ó, eu também passei por isso quando fiz o ensaio super rápido. Será que já acabei mesmo? Sabe o que significa isso, Ju? Uma palavra para resumir esse problema que a gente passa. Ó, já aconteceu com a outra pessoa também que conseguiu pegar o guia de poses, reduzir, em uma hora ficou olhando a galeria para ver se realmente tinha feito tudo certo. Ó, opa, não tem nada a ver almoçar no caso do cliente. Sabe o que isso significa? Insegurança. Você estava preparada para reduzir o seu tempo de ensaio tecnicamente, mas não psicologicamente. E isso te deixou inseguro ao invés de te deixar feliz. Não é? Você pensa, porra, eu terminei. E ao invés de você ficar feliz, cara, terminei uma hora antes, terminei duas horas antes, três horas antes que já aconteceu com a gente, com alunos nossos, você pensa, tem alguma coisa errada. O que eu esqueci de fazer? Na verdade, não é. Você só esqueceu que você não está mentalmente preparada. Aquilo parece bom demais para ser verdade. Tudo que é bom demais para ser verdade causa uma sensação de insegurança, de medo, de será mesmo? A gente teve o caso da Elba, uma aluna nossa, que no primeiro ensaio, assim que ela começou a fazer o treinamento newborn, ela nem tinha terminado ainda. Ela reduziu de seis para duas horas e quarenta a sessão dela. E aí ela contou isso para nós, mandou um vídeo para nós e ela falou assim, não pode ser, é sorte. No segundo ensaio, duas horas e meia, já chegou a fazer ensaio de uma hora. Mas no começo ela achou na... foi sorte, nada a ver. É, porque... Esse bebê estava bonzinho demais, por isso que eu reduzi. Daí foi indo aí que ela foi acreditar que era a verdade, que ela tinha... estava começando dominar as técnicas, organizando o fluxo da sessão e reduzindo o tempo. Vamos para a prática. Eu quero que vocês observem. Eu vou fazer a prática em duas etapas. A primeira etapa é o que você não deve fazer, é o jeito errado de fazer. e a segunda etapa a gente vai passar aqui, eu vou passar aqui uma forma de fazer e que na próxima sessão que você for realizar você já pode aplicar, tá? Então eu vou me levantar aqui, você pode deixar do jeito que está, que dá para ver, está bem certinho lá. Então vamos lá. Se eu dissesse que você teria 10 segundos para fotografar, você ia ficar desesperado? Ou você prefere 20? O que a Bel quer dizer assim, você colocou o bebê numa pose e você tem 10 segundos para fotografar. Você acha que seria muito ou pouco? Eu quero saber para a gente colocar 10 segundos com o bebê na pose é o suficiente para fazer vários ângulos? 20 segundos. 20 segundos. Tá, vamos colocar 20 segundos. Será que 20 segundos é o suficiente para você conseguir... Todo mundo quer 20. Mas, ó... Acho que é pouco. Ok, vamos usar 20 segundos. Mas, ó, peraí, peraí, peraí. Só para contextualizar, para ficar perfeito aqui, a ideia é 20 segundos não para fazer o ensaio inteiro. Não. 20 segundos, por exemplo, a bebê está na pose ali. Eu tenho 20 segundos para fazer o máximo de cliques. E com aproveitamento. e outra coisa, pensa que se você for muito assertivo, se você for bem assertivo na sessão newborn e usar 10 ou 20 segundos para você conseguir pegar todos os ângulos que você precisa, pensa naqueles bebês que você põe na pose, ele fica uns segundos e já sai. Você conseguiria fotografar? Não conseguiria? Conseguiria? Ou não, depende. Depende. Se você ficar se enrolando, você não consegue. Gente, eu queria tanto que isso aqui fosse, por exemplo, uma roda de conversa, assim, sabe? Todos vocês que estão comentando aqui, rolasse uma discussão. Quando puder, acho que a gente vai fazer isso. Eu já falei que eu quero fazer um tipo de evento, assim, né? Que a gente possa se conversar mais. Mas, ok. Eu vou me desafiar. Vocês falaram 20, então eu vou em 10. A Lê Rimer falou assim, ah, eu já vi você fazer em 10. Eu vou fazer em 10. Não dá spoiler, a Lê Rimer. Mas, primeiro, ela não tá dando spoiler, você que tá dando. Ela escreveu. Você não precisa externar. Ó, vamos fazer assim, eu vou fazer primeiro o jeito que não é ideal, tá? O jeito que não é ideal. O jeito que não é o jeito mais adequado pra você conseguir fazer render. Então, vamos lá. A Dani, ela vai colocar o cronômetro e nós vamos fazer o seguinte. A dinâmica é essa e, inclusive, prestem muita atenção aqui. Para o jeito errado, a gente vai dar 20 segundos, tá? E pro jeito certo, a gente vai dar 10. Vamos lá. A primeira coisa, aqui, ah, eu não posso falar enquanto eu tô aqui, né? Não, você tem que falar quando tá perto. Tá. Então, peraí, deixa eu voltar. rapidamente. A Cib, a Mel, já está posicionada e eu vou pegar essa pose do jeito que tá e eu vou, inclusive, fazer aqui, nos 20 segundos primeiros, eu vou fazer só uma etapa. Quando eu for pros 10 segundos, eu vou fazer duas etapas de 10 segundos, só que eu vou incluir alguma coisa ou trocar alguma coisa pra mostrar pra vocês o que a gente consegue fazer numa mesma pose com uma variação de ângulos e também colocando um acessório e mudando mais um pouco do ângulo ali, tá? Ainda não, Dani, só deixa eu já trazer o outro acessório que eu vou usar pra você. O que você vai usar? Só pegar um pé. Não. Então, pronto? Sim. Agora, independente do tempo que eu tenho, tô cansada, é a última coisa, é que eu preciso introduzir agora a dinâmica. Independente do tempo que eu tenho, qual é o jeito não ideal de fazer? É ficar fazendo a dança da chuva em volta do bebê sem nem saber direito o que está clicando? Você tá ligando? Vai começar? Vai. É o jeito errado. Comecei. do jeito errado. Pera aí. É tipo o TikTok. Tem que ler que dança. Tem que ler que dança. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Tem que ler. Tem que ler. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá. Tem que ler. Ah, lá, lá. Eu tô fazendo várias, Tô aproveitando pelo tempo aqui. 20 segundos. Acabou. Sai fora. Vamos ver o que eu consegui fazer do jeito errado em 20 segundos. Fica melhor. Ó. Aí já dá pra ver bem mais legal. Tem que mostrar. A primeira. Peraí. A segunda. Ó, a primeira, ok, aproveito. Segunda, não. Terceira, não. Tá na diagonal do lado errado. Quarta, pior ainda. Tinha que ter que rolar na manta clara pra ver. Quinta. Até que dá. Sexta. sétima. Oitava. Nona. Acabou. Eu aproveitaria duas aqui, certo? Beleza. agora vamos aos 10 segundos. Será que eu deleto essas? Não, né? Não precisa. Deixa eu ligar a luz de volta. Então. Peraí, que eu tenho que colocar o... Quanto tempo você vai fazer? Vou fazer em 10. Ah, peraí. Tô abertando no 4. Bom, eu vou deixar assim agora. Não é visível. Vai. Perfeito. Acabou? Deu 10 agora, você fez em 9 segundos. Ó, eu fiz 4 cliques, é o que eu costumo fazer, em alguns casos dá mais, mas eu só fiz 4 cliques em 10 segundos, e eu vou salvar os 4 cliques que eu fiz. Ou seja, em menos tempo, eu cliquei mais assertivamente. Eu fiz até mais fotos certas do que na primeira vez que eu fiz 9 e conseguiria pegar duas. Porque eu saí correndo querendo fazer mais fotos, mas não necessariamente... Tá. Mas não necessariamente essas fotos foram as melhores. Deixa eu colocar desde a primeira. Ó, uma, tô invertida, duas, três, quatro. As quatro, eu aproveito. E agora, o que que eu faço aqui, ó? Vou colocar um wrap, e de novo, eu não vou nem pôr cronômetro, eu vou fazer quatro cliques, de novo. e olha a diferença também. O primeiro clique, eu vou fazer igual ao que eu fiz na primeira vez. O segundo clique é um pouco mais de perto, só que numa diagonal bem mais... mais virado. O quarto clique, eu vou vir bem de cima, e vocês vão ver, terceiro olhar, né? E o quarto, eu vou vir daqui. E vocês vão ver como essas fotos ficaram totalmente diferentes das outras. Agora eu vou mostrar essas, porque apesar de estar na mesma produção, os ângulos que eu fiz também são diferentes das outras. todas essas fotos que eu fiz, eu aproveito. E aí, o que que eu consigo com isso? Deixa eu deixar tudo aqui. Eu consegui ali, numa média, se eu fosse calcular os dez primeiros segundos, mais os dez, os outros dez segundos, mais o tempo de colocar o wrap ali no bebê, aproximadamente um minuto no total, considerando que o bebê se mexeu um pouquinho, você se ajeitou. Nesse um minuto, eu consegui fazer oito fotos diferentes. Por que a Bel faz tão rápido? Por que que é importante fazer tão rápido? Pensa que o bebê muitas vezes se agita, o bebê tá ali, ficou alguns segundos na pose e já sai. Então, qual que é? A maior parte do tempo na sessão, é gasto com o quê? Acalmando o bebê, fazendo o bebê dormir, posicionando o bebê. E fotografar é uma coisa que é o que demanda menos tempo. Então, quanto mais assertivo você for, quanto mais rápido, aliás, é quanto mais rápido e assertivo você for, maior o aproveitamento e mais rápido vai ser. Imagina se demorou um tempão, demorou 10, 15 minutos pra conseguir finalmente pôr o bebê na pose. Pôs lá o bebê de bracinho, quando você foi clicar, o bebê saiu da pose. Aí você começa a ficar frustrado, por quê? Porque você tá lá, porra, poxa, demorei um tempão aqui botando o bebê na pose e ele saiu justo na hora que eu ia clicar. Então, já aconteceu isso muito com a gente. Só que agora, o bebê ficou esperta e consegue fazer isso com mais agilidade. E também tem algumas fotos, inclusive, que as pessoas olham, o bebê tá de olho aberto, o bebê tava no baldinho de olho aberto, ali espertinho, a pessoa perguntando, mas como é que você conseguiu fazer essa pose, o bebê ficar ali paradinho na pose, você clicar, o bebê tava acordado, diz assim, ó, é o que eu falo, o clique certeiro, é o clique que deu certo, é aquela coisa assim, rápido. E aí a gente conseguiu. Não, mas às vezes tem bebês que ficam, mas a live não é sobre o bebê acordado, então tá tudo bem também. Expliquei aqui o jeito não ideal, não é que tá errado fazer do outro jeito, mas vocês percebem que eu gastei mais tempo e com o mesmo tempo da outra vez, que eu fiz em duas etapas, por exemplo, com o mesmo tempo eu consegui fazer duas etapas e consegui, se eu não me engano, foram oito ou nove fotos, todas as que eu fiz eu vou utilizar e na primeira eu fiz a mesma quantidade dessa, mas só aproveitei duas. Então, proporcionalmente, eu aproveito muito menos quando eu clico muito mais sem saber o que eu tô clicando. A quantidade de cliques não é necessariamente proporcional à quantidade de aproveitamento. Agora, eu vou dar aqui um pequeno passo, um pequeno passo, além da prática que eu já coloquei aqui, um pequeno passo, uma dica que você já pode sair utilizando pra fazer o seu ângulo. Uma dica, tá? Tem um ângulo, por exemplo, se a pessoa me perguntar que ângulo não pode faltar na fotografia de Newborn? Um ângulo de frente num plano geral. Esse aqui é o padrão. É o mais padrão possível. O que não pode faltar sempre é um ângulo de frente num plano geral. O ângulo de frente de frente vai, Cebolinha. Num plano geral. De frente num plano geral. Beleza? Isso aqui não pode faltar. Então, essa é uma dica que a partir de agora, na vida de vocês, quando forem realizar o ensaio, esse ângulo é um ângulo que não pode faltar. De frente, aparecendo todo o corpinho do bebê, tá? Então, aqui, nós falamos sobre ângulos e o porquê, como, o porquê saber sobre ângulos faz você reduzir seu tempo de ensaio. Quanto mais você sabe sobre ângulos, quanto mais assertivo você é, mais você consegue. Essa é uma das rotas pra você chegar num objetivo. Isso que eu não falei, todos os benefícios que acertar no ângulo pode trazer. Eu só tô falando do benefício que é a redução de tempo, mas eu poderia falar de vários outros benefícios. Eu vou me despedindo por aqui, deixando vocês se organizarem. Vocês têm uma hora de pausa e a gente volta daqui uma hora com outro tema. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.